Toque mais certo dos mora dos cria, dos moradores, comerciantes, do pintor, do farmacêutico, do lanterneiro Que tá legal a matriz, mano, em pé sem cair, deitado, sem dormir, 24 de 48 no ar Não arrasteja no chão, quebra a vida com a cabeça, arrebenta o arame, farpado com o dente Pula do quinto, anda com a corda, churro, abapa a granada com a barriga, domina Sete tipos de artes marciais, é bom no dia Bom Judão e Avin tem, mesma conexão De frente na porra toda, tá o Jota e o Paraibão Os cria tá na pista, preparado pro caô Dois cata de AR, já cata o terror A gente tá cheio de ódio desses alemão Se brotar no Iraque, vai ganhar rajadão Neymar e o Preá, esse menor é bom Calito já divulgou, liberdade puta é bom Pelezinho faísca, os menor é pé no chão Pequeno do Afeganistão, só anda pesadão A perca do xereca, deixou cheirar o boladão Saudade cinco mil, eterno canelão O mix tá cheio de ódio, o Jota contou bolado O bloco piou no boa, enxabou tudo pro outro lado Se tenta contra o bonde, vão se machucar É o menino do trevão, escapeta do ADA Se tenta contra o bonde, cês vão se machucar É o menino do trevão, escapeta do ADA Quando o trevão voltar, aí vocês vão ver Puxa pro fundamento, o conjuntão é o poder Amigo dos amigos, se tenta tu passa mal Aqui tem G3H, contenção de parafão O toque mais certo dos mora dos cria Dos morador, dos comerciantes Do pintor, do farmacêutico, do lanterneiro Que tá legal a matriz, mano Em pé sem cair, deitado, sem dormir 24, 48 no ar Não arrasteja no chão, quebra a vida com a cabeça Arrebenta o arame farpado com o dente Pula do quinto andar, acorda a chuva Abafa a granada com a barriga, domina Sete tipos de artes marciais, é bom no dia Com Judão e Avin tem, mesma conexão De frente na porra toda, tá o Jota e o Paraibão Os cria tá na pista, preparado pro caô Dois cada dia R, já cada o terror A gente tá cheio de ódio desses alemão Se brotar no Iraque, vai ganhar rajadão Neymar e o Preá, esse menor é bom Calito já divulgou, liberdade puta é bom Pelezinho, faísca, os menos é pé no chão Pequeno do Afeganistão, só anda pesadão A perca do xereca, deixou cheirar o boladão Saudade cinco mil, eterno canelão O mix tá cheio de ódio, o Jota acordou bolado O bloco piou no boa, enxamou tudo pro outro lado Se tenta contra o bonde, vão se machucar É o menino do trevão, escapetado a derrar Se tenta contra o bonde, cês vão se machucar É o menino do trevão, escapetado a derrar Quando o trevão voltar, aí vocês vão ver Puxa pro fundamento, o conjuntão é o poder Amigo dos amigos, se tenta tu passa mal Aqui tem G3H, contenção de parafão Toque mais certo dos mora, dos cria Dos morador, dos comerciantes Do pintor, do farmacêutico, do lanterneiro Que tá legal a matriz, mano Em pé sem cair, deitado, sem dormir Vinte e quatro, quarenta e oito no ar Não arrasteja no chão, quebra a vida com a cabeça Arrebenta arame farpado com o dente Pula do quinto andar com a corda-chuva Abafa a granada com a barriga, domina Sete tipos de artes marciais é bom no tiro Amigo dos amigos, se tenta tu passa mal no tiro